MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipe Você está no Lipe Me Play, e se liga só galera Com mais um vídeo aqui de Crash É isso mesmo, garoto espertinho Mostrando aí como que vocês vão conseguir pegar Este troféu oculto, garoto espertinho Se liga só galera O nome do troféu é o seguinte Fruit Fighter, beleza? Atire, né? No fundo aí do bicho piruleta Então vamos nessa aí, galera Agora sim, galera Vamos nessa aqui, que tinha dado um bug do Milena Que a fase sumiu Vamos aqui na Futurita Troféucinho secreto Vamos nessa aqui, galera O negócio aqui é o seguinte, tá? O objetivo é o seguinte A gente dá um tiro com a bazuca E acertar o OVNI, tá? Que ele está voando aí no fundo do cenário, tá? É só fazer isso que você vai ganhar o troféu, olha Você vai vir aqui, ó Vai ficar atirando aqui, ó Quando o cara vir, ó Olha lá, vem aquele cara Acertou ele, você vai ganhar o troféu E voa lá, galera É só você dar um tiro de bazuca no OVNI E você já vai ganhar o troféuzinho De preferência aqui, né, galera? Porque é aqui que o pessoal está fazendo esse bagulho do troféu Quando o OVNI passar aqui, ó Você mete a bazuquinha nele Vídeozinho mesmo, muito rápido De novo, mano, já está vindo O carro, nossa O carro, sei lá, do ovo, sei lá Eu vou saber, mano Nossa O carro dos ovos, mano Que viagem é essa? Você está maluco? Você é loiro Eu tive que pegar o auto-save, tá, galera? Porque tinha dado um bug do milênio Por isso que esse save aqui tem seis vidas só É save de speedrun esse aqui Você é louco, cachoeira É bug do milênio Não sei porque a fase sumiu ali, né? É bizarro Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou